Iniciaremos a demonstração de VITRO, controle inteligente sem papel. Como podemos ver, VITRO está conectado ao prontuário médico eletrônico do paciente. Esse diagrama ilustra o processo de integração. Os episódios dos pacientes são gravados na base de dados já existentes no hospital e através da integração, VITRO recebe e avalia as informações em campos pré-configurados. Uma vez que as informações foram carregadas, os dados estruturados ficam disponíveis para o uso do registro médico eletrônico ou qualquer outro sistema de integração. Podemos verificar a função do recurso de múltiplas assinaturas eletrônicas in vitro. Para isso, utilizaremos este aplicativo, que simula o formulário de autorização. É possível utilizar vários filtros de pesquisa para recuperar um paciente específico, como, por exemplo, número de registro, nome do paciente ou, neste caso, gênero. Selecionamos o paciente com um duplo clique em seu ícone. Em seguida, selecionamos a pasta onde o formulário está localizado. Neste formulário, podemos conferir o fluxo clínico de ações pré-definidas. Vemos os campos pré-populados com os dados do paciente recuperados pela integração. Os controles do formulário interagem ao clique, alterando suas cores e guiando nossas ações. Podemos ver também, no topo da página, que as abas do formulário interagem com as ações tomadas pelo usuário, modificando seus controles e obrigatoriedades de acordo com as decisões tomadas em outras páginas. Para inserir a assinatura eletrônica, clicamos em Autorizar, assinamos e então clicamos em Aceitar. Conferimos a assinatura e a data impressa. Após assinar, clicamos em Salvar e o formulário é anexo ao histórico do cliente. Para exemplificar a utilização de Business Intelligence construída em vitro, selecionamos o formulário para o cálculo de DAS28. Podemos ver que a imagem abaixo é ativada uma vez que optamos por exibir o gráfico. Selecionamos os pontos específicos da imagem através do clique. Utilizando os pontos selecionados e definindo o valor para o controle de ESR abaixo, vitro calcula automaticamente o valor da DAS28, representando o nível de doenças afligida pelo paciente. Como alternativa, podemos selecionar a opção Tipos totais e selecionar a quantidade de pontos que interferem na saúde do paciente. Vitro também possui recursos para vincular ao formulário fontes externas de dados. Neste caso, clicamos no controle Melhores Práticas para acessar o conteúdo das melhores práticas relacionadas à DAS28. Clicando em Calcular novamente, Vitro refaz o cálculo a partir dos valores inseridos anteriormente. Adicionalmente, podemos inserir múltiplas imagens nas páginas dos formulários. Essa ação pode ser realizada através de câmera embutida, scanner ou selecionando uma imagem salva em arquivo. É possível também associar a data de upload da imagem, recurso útil para visualizar o progresso do paciente. Clicamos em Submeter e o formular é salvo no histórico clínico do paciente. Dessa vez, selecionamos o aplicativo que nos permite utilizar gráficos de acompanhamento do paciente. As coordenadas são inseridas ao ligar na área do gráfico, que neste caso representa a frequência respiratória do paciente. Os pontos estão disponíveis em diferentes formatos, cores e tamanhos. Agora podemos ver que há uma alteração na coloração ao movimentar a barra ou pontos para uma nova localização. Essa modificação alerta que existe uma diferença entre os valores considerados normais dentro do intervalo pré-estabelecido. Podemos ainda definir os valores de forma manual, ou mesmo excluir os novos pontos do gráfico quando for necessário. É possível inserir valores a partir de um clique. Clicando em Iniciais, meu nome é inserido no formulário. Este recurso in vitro é útil para a representação gráfica de dados, como sinais vitais do paciente. Ao tentar submeter o formulário, é exibida uma mensagem de alerta, informando a obrigatoriedade do preenchimento do campo. Após o preenchimento deste campo, é possível submeter o formulário ao histórico do paciente. A notificação em azul representa o número de formulários existentes para o paciente. Com a devida liberação de acesso, é possível acessar versões anteriores do formulário ou criar uma nova versão. Utilizando o campo de texto livre, inserimos o nome do responsável pelo paciente. Para inserir o nome do consultor, clicamos no link para acessar um banco de dados externo, que contém todos os consultores cadastrados no hospital. Este link pode ser inserido em vários pontos do formulário, conectando a qualquer banco de dados externo, como dados farmacêuticos ou recursos humanos. Nesta outra caixa de texto, as entradas anteriores são exibidas e habilitadas para serem selecionadas, criando assim uma lista de favoritos. Aqui temos o exemplo de desenho à mão livre, disponível em qualquer posição do formulário. Este recurso está disponível em diferentes cores ou espessura de traço. Caso seja necessário a assinatura do paciente no formulário, clicamos em Modo Paciente. Assim sendo, o formulário é liberado somente para assinatura do paciente ou outras informações necessárias, e pedindo que o mesmo acesse qualquer outra função in vitro. Para sair do modo paciente, é necessário inserir uma senha de acesso. Qualquer entrada de texto é possível ser realizada através de comando de voz, entradas de dados via teclado físico ou virtual, e escrita à mão livre. Como podemos ver neste exemplo, a entrada de texto manual é convertida em texto padrão no formulário. Nas opções de navegação, acessamos ao histórico do paciente. Neste recurso, verificamos todos os formulários criados anteriormente. Neste vídeo, criamos os formulários em português e em inglês, porém Vitro está disponível em qualquer língua. A partir do histórico do paciente, é possível abrir, reeditar e submeter as alterações realizadas. Utilizamos um computador com tela sensível ao toque, e por Vitro ser uma aplicação web, pode-se acessá-lo em tablets, dispositivos móveis e laptops. Obrigado por assistir este vídeo, e para maiores informações, por favor acesse www.slanchhealthcare.com .